Em 2014, a educação esteve no foco de algumas das principais ações da Prefeitura. Os resultados desse trabalho você confere agora. Além da construção de duas novas escolas, outras duas foram ampliadas recebendo prédios novos. Seis creches estão prontas para a inauguração. A inclusão digital chegou às escolas da zona rural e a lei do piso do magistério está sendo cumprida integralmente. Para saber mais, acesse pjf.mg.gov.br barra jfmais. Prefeitura de Juiz de Fora. Prefeitura de Juiz de Fora